E aí galera, tudo bem? Esse é um vídeo rápido para mostrar uma ideia que eu tive já há algum tempo, né? Mas agora eu criei coragem para mostrar que é esse suporte simples para celular. Para quando for fazer filmagem, né? Coloca o celular nessa cava, né? De PVC. Fiz um chanfre aqui no PVC. Esse aqui é o PVC 40mm, né? No caso, eletroduto, né? De cano de energia elétrica, mas dá para fazer em qualquer PVC. E eu revesti o chanfro com fita isolante para não riscar o celular. Que aí a ideia é colocar o celular aqui e deixar ele em pé. Uma melhor aqui, ó. Deixar o celular em pé para poder filmar, né? É uma ideia simples, que não demanda nenhum custo direito, né? Fita isolante é o quê? Um, dois reais no máximo. O cano de PVC acha jogado por aí em caçambas de lixo. E é isso. Eu espero que sirva para alguém essa ideia que eu tive. Valeu! Tchau! 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 Tchau!